O meu primeiro encontro com o Rebbe foi algo sensacional. Eu tinha acabado de chegar duas horas antes do avião da Europa, da Yeshiva na França, de Yeshiva do Rebbe, onde eu estudava, e logo foi avisado que haveria um Farbrengen, uma reunião chassídica improvisada, sem aviso. E isto era a véspera de Jai Elul, 18 de Elul. E neste Farbrengen majestuoso, que a primeira vez eu senti realmente a reverência, o respeito, a entrada do Rebbe como um rei, a fala, o silêncio, milhares de pessoas, as canções, o incentivo, o Rebbe cantou também uma canção sozinho, a famosa canção de Tzama Lechanash, impressionante, o fundo da alma, você sentiu realmente a santidade, a Kedusha, os olhos do Rebbe. Então, para se tornar um Shri Ardu Rebbe, tem que realmente rezar muito, muito rezar, muito pedir, muito implorei. Para ter um privilégio desto, de fazer parte do exército dos emissários do Rebbe, precisa realmente que o Rebbe concorda. Você poder falar em nome dele, representá-lo em algum lugar distante, isto não é fácil. E, graças a Deus, recebi a bênção divina. O Rebbe me deu esta possibilidade de participar na grande obra que ele lidera. Eu recebi várias propostas, muitas da Europa, três ou quatro que vão da Europa, que eu sou originalmente da Europa, eu sou da Bélgica, minha mulher da França. É uma errada, o Brasil. O Rabino Alper nos propôs para vir para o Brasil. Eu não tinha nunca sonhado o Brasil, nem nos meus sonhos. E o Rebbe nos indicou vir para o Brasil. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou é o trabalho do Rebbe atrás da cortinha de ferro. Durante os 60 anos de comunismo, o movimento Rabat Lubavitch manteve uma rede clandestina de espalhar e ensinar o judaísmo entre os 3 milhões ou mais de judeus russos. É o Rebbe que mantinha esta rede através de emissários clandestinos. Isto me impressionou muito este trabalho, como que realmente, sem condição, sem escolas judaicas, sem livros, sem nada, sem professores, o carvão ardente não apagou. O judaísmo estava vivo lá. Eu, pessoalmente, tive o privilégio também de me mandar duas vezes na Rússia em missões clandestinas. Acho que isto é uma das coisas mais marcantes da minha vida. O contato do Rebbe com o seu shluchim era algo especial. Dava para sentir o privilégio. Primeiro, cada alguns meses, o Rebbe escrevia uma correspondência, uma carta pessoal para o shluchim. Também as respostas eram mais rápidas e imediatas. Qualquer dúvida que a gente tinha, orientações no trabalho, dúvidas, pessoas questionavam, indagavam, perguntavam. As respostas eram rápidas. Havia momentos também que o Rebbe recebia o shluchim. Quando havia aquelas convenções em Nova York e mundo inteiro, ouvindo todos os seus emissários, o Rebbe dava uma atenção especial. Sirrote, discursos especiais para o shluchim, muitas vezes, distribuições especiais através dos seus emissários. O tempo todo a gente sentia a proximidade, como o Rebbe realmente dava uma atenção especial, um carinho no seu tempo tão limitado. O Rebbe fazia mil coisas nessas 24 horas. O Rebbe pensava muito no seu shluchim. Muito mais o Rebbe pensava na gente que a gente nele.